Sei muito bem dessa mina, ó, pensa, nós já conheço Sei muito bem dessa mina, ó, pensa, nós já conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela é Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode 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 Sei muito bem dessa mina, ó, pensa, nós já conheço Sei muito bem dessa mina, ó, pensa, nós já conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela é Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode